Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites aí para PTV, PTN e Coruja. Dia de hoje, dia 29, né? Hoje que é dia do urso, dia do camelo e também dia da vaca. É isso? Vamos ver o que aconteceu aí nos jogos de hoje. Ó, que dia de fora aí? Deu 6,9 e 5. Então quem tiver com palpite aí no porco, é 5,6 e 9, então jacaré aí com a 6,5 e 9. Essa 4,3,1 aqui dá 1,3,4 da cobra, 3,4,1 do cavalo. Essa 3,4,2 aqui ó, dá uma 324 aí da cabra, 2,4,3 do cavalo. Essa 0,41, viradinha boa, 1,4,0 aí do coelho, 410 do burro, 104 do avestruz. Essa 1,7,0 aqui, outra virada boa, 710 aí do burro que tá atrasada. 6,7,9, dá uma 9,7,6 do pavão aí, 9,6,7 do macaco. Essa 7,5,0 aí pode virar 0,57 do jacaré ou 0,75 do pavão. 8,6,8 aqui ó, pode vir uma 6,8,8 aí do tigrão. 9,3,0,0,93, 0,39 do coelho, 3,7,2, 2,3,7 aí do coelho, 2,7,3 aí do pavão. Essa 0,88, pode dar um peru aí com a 0,80. 9,9,2 aqui ó, uma vaca com 2,9,9. Essa 2,5,0 aqui ó, é a viradinha de ontem aqui que deu a 52, né? Então pode vir a 520 do cachorral. 4,5,5, pode vir a 544 aí do cavalo. 5,3,7 ó, viradinha boa, 3,7,5 do pavão. 3,5,7 do jacaré. Essa 6,2,1 aqui pode vir um leão aí com a 1,6,2 ou um burrão aí com a 612. Essa 1,0,1, 0,10 aí do burro. Ou então a 100 da vaca, né? 1,6,4,3, 3,6,4 aí do leão aí. 4,6,3 do leão. Essa 4,4,4 aqui pode vir uma 244 aí do cavalo. 3,6, ó, 6,2,3 da cabra, 6,3,2 do camelo. E 1,3,3 dá 3,1 do burro ou 1,3,1 do camelão. Beleza? Então de acordo aí com os resultados, ó, eu vou de viado com 95, galo com 49, urso com 91, jacaré com 59 e borboleta com 16. Então tá aí, ó, viado, galo, urso, jacaré e borboleta. Essas daí são a centena. Tá aí alguns duques de dezena bons, também alguns ternos de grupo. Muita fé nesse terno aqui, ó, viado, macaque e jacaré. E nas milhares eu vou de 0,595 aí do viado, 2249 do galho, 31,91 do urso, 0,759 de jacaré e 0,116 da borboleta. Beleza? Então tá aí os palpites. Tomara que você já tá, lembra? Um forte abraço a todos aí e boa sorte!